Oi, o que que você falou, Piraca? Esse aqui a gente começa pegando os bônus e depois começa a matar. É verdade, esse aqui a gente... É verdade, muito bem lembrado. Inclusive eu tenho que já dar um... Isso, de break. Tem que lembrar onde ficam as coisas tudo agora. Sim. Bate não, tio. Na moral, só tô de passagem, quero fazer mal a ninguém, obrigado. Você vai me bater. Errou! Ui, eu olhei. Ui, de break. Nossa, no Reunion esse mapa é nojento, velho. E aqui, agora vamos pro outro lado. Ainda tem lá em cima também. Eu tô conseguindo dar umas dobrada maneiras aqui. Sim, eu também. Tem aqui de dentro. Errou! Acertou! Esse aqui... Bom, comigo fechou aqui. Eu acho que a gente já pode começar a matar. Eu acho que tem mais um aqui. Não tem? Não só. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. É, então vambora. Vamos pro raio. Seu pra cá tem mais um ali, mas ali eu pego depois. Tem que precisar. Tem que precisar. Tô descendo, né? Nossa, que tirambaço lindo que eu dei agora. Não, caralho. De onde você surgiu com essa mão já? Toda aí se agarrando. Tem que expressão. Aqui eu já te ajudo. Cadê você? Boa! Nossa! Acertando ferro em vez de acertar o cara. Hehehe. Aqui pra cá tem um maluquito aqui. Eu vou tentar ir ali embaixo em direção ao outro Eu não atirei porque eu achei que você fosse atirar nele Você tomou um porradão Começa aqui atrás Ai, você fala de merda Meu Deus Caralho, morre de desgraça Ah, veio o gordão, veio o gordão Inclusive tá aqui comigo Ai, eu já tô chegando Mata, mata, mata alguém, mata alguém Não deu Ah, você tá onde? Ah, você tá em cima Ah, caralho, eu achei que você tava aqui pra trás Bom, acabou o combo Inclusive matei o bichinho aqui Acabou o combo forever Porra, pirata, eu dava até pra ter tentado te ajudar, mano Mas é que eu tava achando que você tava aqui pra trás Sim Não vai me bater não É aqui Caralho Caramba Como assim, véi? Cadê? Você tá lá em cima de novo? Ah, caralho, pirata, o que você tá fazendo lá em cima? Ah, cara Eu aperto pra dar o golpe no chão E ela sobe a escada, véi Ah, pode crer E aí, onde sobe a escada tem três, quatro zumbis aqui em cima Pode crer Eu não consegui sair daquele quadradinho, caralho Eu não consegui sair daquele quadradinho, não consegui sair, véi Cada um no seu quadrado Bom, vamos lá Então agora a gente já sabe a manha Acho que tá tudo certo Não, deixa eu abrir teu inventário Por que eu não faço isso? Ai, ai, ai Caralho Acertou no meu pé, mano Nem vem com o seu dinamite, não, véi Pior que eu já dei uma atrasadinha aqui Que vai fazer eu apanhar um É, tu matou o zumbi? Não Nossa, o zumbi se explodiu, véi Bom, vamos tentar matar o combo, então Exatamente Não tem zumbi aqui Boa Caralho, já nasceu o Cefalo, mano Caralho, quase que eu tomei uma porrada de Gessessaura Acabou comigo É, tem comigo aqui Mata devagarinho, dá aquela controlada no combo Entendi Aí fica difícil dar controlada se o zumbi se explode, véi Eles tão afim de se explodir Eles que começaram o combo, inclusive Exatamente Ah, não, é impenoso Tô se queimando, tô se explodindo Ficou complicado Acabou comigo de novo Sorte que nasceu um zumbi na alfa de merda aqui Sai Eita, mas já tem esse maluco Já tá atirando em mim igual um maluco Ai, ficou complicado Caralho, me acertaram o bagulho Ó, matei o gordão Boa Ó, com o começo conturbado até que a gente tá segurando bem, véi Exatamente Ó, acabou o zumbi comigo Tem umzinho aqui Tem mais muito comigo, não Tá mandado aí Apareceu aqui Meu cacete, gordo Nossa senhora Para de me queimar, véi Vou ter que usar um bagulho aqui, mano Tenta segurar combo aí É porque não tem zumbi nenhum Morre Bom, vou fazer meu caminho pra ir, mano Não tem zumbi nenhum aqui, véi Mata, mata, mata Boa Boa, acusudo Vou morrer, você fala Boa Matei um maluco Sai com essa porra daqui Ah, não me pega assim não Zumbi Aí, você me atrapalha Mata ele Boa, garoto Joguei um cefala aí pra baixo Você já pegou o combo aqui? Tá sem zumbi aqui Aqui tem, aqui tem Mata, mata, mata Ainda bem que você manteve o combo Eu falei que aqui tem Mas eu não matei É, batei pro cefala Tipo, 10 metros de distância, véi É, a gente tá bem de tempo, mano Pra já ter 60 zumbis mortos A gente dá até 6 minutos quase É E a gente tá bem de combo Eu não queria falar nada não Pra não azarar, né Ai, tem um Vendou comigo Ah, mas já virei tomando torrada Como é que eu já disse pra ajudar, pirata Ai, nossa O cara me deu uma pancada aqui, véi Eu não tô conseguindo descer Mata, boa, garoto Caralho, tá segurando Like a boss Ah, você tá no quadrado de novo Já tá você no quadrado de novo Ah, o cara do... Eu tava aqui, véi Não teve nem o que fazer, véi Ah, linda Eu tomei uma porrada, véi Caralho, você não sabe o que você fez Vai, vai, bate, bate, bate Foi mal Eu... Foi mal Eu entrei na frente do caminho Mas é que eu tava recarregando, véi Você atirou no cara O cara abaixou E eu acertei o tiro no de trás Aquela hora Bate, bate, bate Bate, bate Você já pegou os bagulho aqui de baixo? Ai Caralho, matei daqui, viado De 12 Foi linda Segura agora aí Segura agora aí Que eu tô andando pra pegar as coisas aqui Que eu tô sem munição Tô sem nada Linda, garoto Tô sem munição Tô sem munição Tô sem nada, hein Caralho, tá pra aí Mata Isso Só pegar o último Bônus time aqui E aí já volto pra aí Beleza Caralho, tá mitando, pirata Segurando muito like a balls, viado Você fala aqui Tá acabando a munição agora, véi Agora só na pistola Eu tô sem pistola Essa é a merda toda Eu só tô de shot Munição de magro Eu tenho pra caralho 90 de combo, pirata Que lindo Não é, véi Só vamos Só vamos Tá pegando a munição de me tranca Se mataram aí Aí matei um cefalo Mais bala de magra Não tem bala de pistola por aí não, mano Tem pra caralho comigo Aí um gordão, um gordão, um gordão Nossa 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 Mata, mata, mata Boa Segurei na cagada essa Ó, tá vindo um gordão aí Que eu não matei ainda, hein Beleza Não tem zombie comigo? Fudeu que só tem um gordão Acabando minha bala de novo, velho Ah não, fudeu Vou morrer, vou morrer Caralho, que clutch Acabou o zombie comigo Não, tem mais um aqui, achei Vou morrer, agora morro Tô chegando aí, tô chegando, tô chegando Mata alguém primeiro, mata alguém primeiro Tá bom Ah não, velho Vai tomar no olho do cu Não, velho Porra Era a melhor partida nesse mapa que a gente tava fazendo, velho A melhor partida que a gente já fez nesse mapa, velho Ah, não acredito, velho Caralho, até E aí ele explodiu no chão do nada, tá ligado? Sim Eu tomei muito dano de explosivo, velho E fogo Só tomei disso, velho De creche Pensando em minha frente, zumbi Ah, dinamite não Eu acho que eu já peguei a manha dos tempos daqui Eu lembrei o caminho já Acho que eu consigo fazer de boa O daqui é ruim que tem um que é muito zonado, velho Fora que eu tenho que dar a volta ao mundo por causa de um, cara Exatamente Ai, caralho O maluco já surge, porrando Vou pegar, eu tenho mais quatro pra pegar, velho Não sei como é que tá teu caminho aí Mas já tá em torno de seis minutos A gente já tá fazendo mais rápido Por que vai bater, velho? Porque eu não fiz nada contigo Acho que eu posso vir aqui direto Depois eu pego Se bem que eu acho que o Dali de cima é melhor deixar você pegar pelo caminho que você faz aí Não tem um fim do corredor que a gente se encontrou ali Caralho, vai dar merda Não taca a garrafa em mim Passa direto Não passou Ó, eu tenho mais um pra pegar aqui que é de um minuto Eu acho que vai ser isso aí mesmo Bom, eu já vou começar a matar aqui Show É, o tempo de eu pegar um aqui e vazar Que aí eu já pego um combo time ali também Não vai tacar essa porra, não Acabou aqui, dá uma segurada daquelas míticas Vamos pegar um combo time enquanto isso Ui, acabou de cair um zoom em cima de mim Matei a galinha, não pode esquecer da galinha Exatamente Vou até pegar o ovinho dela Aí cê fala, mata cê fala Boa garoto, tá segurando like a bolsa, pirata Noice Mais um, aquele ele morreu também Aí Ué, americano Vou curar aqui Cara, tem que ter chegado Aquele reload Chegou o maluco aí, vou tentar chegar aí Sim, sim, tá comigo Vai mantendo o combo aí, vai mantendo o combo aí Boa Ele tá aqui em cima, tá aqui ó Parece que eu vou focar nele, vou focar nele Segura só o combo aí que aqui eu garanto Eu tô quase sem munição já Matei ele, matei ele, like a bolsa, vou explodir Nossa, não tomei dano por sorte É zumbi, maluco aí Nossa, matei Nossa, não mudei, era cê falo Ainda bem que tu matou Eu cê falo É, eu tô com problema de munição já Cê falo de novo, caralho? Nenhuma, velho Eu não vi munição tua nenhuma pelo chão Olha, esse lugarzinho tá dando zumbi, hein Não taca Caralho, só vem cê falo, velho Pelo menos tá dando pra segurar O foda do cê falo é que ele atrasa a combo que é um capeta, né Hum, velho É, eu já tô, vai morrer de novo Três zumbi Bom, matou bonito Já que veio um cê falo, mano Ó, agora tá vindo aqui esses putos Nossa, o maluco se explodiu na minha frente Ó o gordão, gordão, gordão Tô tomando Nossa, ainda bem que deu pra ficar vivo Ele pulou pra aí O gordão pulou pra aí Ele pulou aí em cima Não, eu tô embaixo Ele tá aí em cima, deva dessa escada aí Dá uma segurada aí, dá uma segurada aí Que eu vou ter que cuidar dele Morreu, 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 morreu Vou aproveitar pra usar um bagulho aqui Tem munição de SMG aqui onde eu tô, hein Beleza O zumbi se explodiu ajudando a gente a manter combo Então tem zumbi comigo? Tem sim Ai, nossa, ele quase me explode, inclusive Caralho, o cara chegou porrando que eu não tive nem chance de reagir Fala no inventário Ih, peguei munição de SMG Tem vinda aí, alguma coisa? Eu tenho um ovinho, tem um ovinho Chega perto de mim Vai, vai, passa aí Toma aqui, aproveita isso aqui também Também Ai, volta Segura o combo, segura o combo, pera Ah, pode crer, pode crer Eu vi que o combo tava abaixo Fudeu Combo Combo Eu tô enrolado Manteve lindamente Você é muito bosta Agora acabou o zumbi Acabou mesmo Não É, já era Por que que da outra vez foi pra cento e porrada Dessa vez para em 85, velho? Não é, velho Que bosta Agora eu tô escutando os arrombados É, agora eles vêm Inclusive estão caindo aqui na minha cabeça Vamos usar um pouquinho a pistola Vou focar em fazer tempo Nossa, me explodiu Eu sou um idiota, né? Bom, eu já me despreocupei com o combo agora Vou jogar relaxado Sim, eu também Que vacilo, subi-zumbi Isso, porra 85, velho Pô, tem um gordão comigo Tá onde? Tô na parte de baixo Tá, vou chegar A missão de SMG Fica no caminho Tá conseguindo se virar aí? Uhum Ai Não tô te achando Você tá onde nasce a galinha? Aham Não Ainda não Matei, matei Boa Ah, tem um combo time aqui em cima Eu vou subir ali pra pegar Pra gente fazer um pontinho Beleza Mano, essa animação É muito nice É muito massa Ai, tu Que negócio Putz, tem munição de pistola aí embaixo Eu não peguei Vou desobelir Vou pegar um combo time aqui Se bem que acabou o combo Bacia Bom, já tá mais ou menos os 110 zumbis, né? Uhum Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer os 150 Esse mapa é nojento Se não travar, né? Ó a boca, não atrai Finalmente ficou de joelho, zumbi É tu? Eu tô com a cabeça sempre mirada no... No joelho Da cintura pra baixo do zumbi, tá ligado? Caiu ele pra tua perna, mas é zumbi, não é tu? Eu atirei antes Os pau no pão Bom, deixa Tô aqui embaixo Que eu não passei ainda Até um spainzinho aqui Acabou o zumbi de novo É A gente tem que sacar a rotação desse mapa Foda que não dá pra entender Porque da outra vez a gente não fez nada de diferente Do que tá fazendo agora Exatamente E deu 107 Tá até ouvindo por aqui Tô escutando aqui também Ó, tem uns ali do outro lado Ah, tu já matou Ali em cima tem zumbi Ah, parou de novo Mas tem dois minutos e meio, velho Não é possível que a gente não vá conseguir Acabou de descer um ali Eu vim aqui pra cima pra ver se tá Ah, os bugados ali, velho Eu não tenho granada Tinha dois bugados aqui numa porta Mano, você tá indo? Onde você achou isso? É aqui na saininha fechada Aqui em cima Ah, parou de tremo, filho Não tinha vindo aqui ainda Cara, não dá pra tirar pra pistola na cabeça do zumbi, velho Agora começou a nascer pra caralho Nasce cefala o tempo inteiro Tá foda mesmo Ah, inclusive eu tinha que ter recarregado Agora começou a vir zumbi pra caralho Vai entender esse mapa Ah, é porque a gente não tinha vindo aqui ainda, velho Dois bônus points que a gente não tinha pego, velho Bônus time, aliás Peguei depois aqui em cima Talvez isso que... É, afasta os pontos, velho Tem que acabar o zoom de novo aqui, velho Também Tô só escutando Ai Nossa Aqui tem um combo time Não tem, tem Boa, flash Isso aí vem pra ser fada Tá todo mundo indo aí pra baixo Caralho, não acertei um tiro no camu Puta que pariu, velho Ah, de novo É um festival de tiro errado aqui Matou, show Meu Deus, só explosão, velho Tô tentando ir pra cima, mas eu não acho o caminho Acabou Acabou Caralho Inacreditável, velho Esse mapa gosta de sacanear, gente 85 dessa vez Eu vou considerar 107 107 está no meu coração, pirata A gente fez até com uma pontuação muito boa Pois é, 350 É verdade A gente fez até com uma pontuação muito boa A gente fez até com uma pontuação muito boa